É um vídeo rapidinho para explicar como usar o novo Samba Handler. Vocês precisam de ir ao Preferences Network e encontrarão o SMB2 GE. Apenas clica nela e usá-la para configurar a sua SmartShar. Então, no meu caso, o nome do computador é Nitro. Nitro, por isso, estou usando o Amiga 2000 com a Playbox. Ok? Para acessar o NETWORK SHARES. O SHARE VOLUME é Z no meu caso eu vou dar o nome SEMBA ok e o USER NAME no meu caso é SEMBA e o PASWORD o PASWORD que está protegido com o PASWORD então vou colocar o meu PASWORD neste caso é também SEMBA ok então ele vai salvá-lo salvá-lo do PASWORD ok, ele está me dizendo que o FILE já existe neste local eu vou só navegar para ele e ele está no ele está no ele vai ele vai onde está este ele vai ok ele vai ele vai ele vai ele vai clicar ok então ele vai ele vai ele vai ele vai que é ele vai ele vai ele vai ele vai ele vai ele vai portfala ok separar você precisa estar online e se você clica no fio de montagem, aqui está o meu Zamba share, ok? Muito fácil!